Depois da Páscoa, vai cair no dia 4 de junho, diga 4 de junho Nós estaremos nos preparando para que no dia 4 de junho Um novo Pentecostes venha sobre a humanidade Aleluia! Aleluia! O dia global de oração E nós cremos que Deus vai mover você Para que os estádios das suas cidades sejam alugados Para que as igrejas se unam em torno desse evento E do nascer até o pôr do sol Em todo o globo, quando o sol nascer nas ilhas de Fiji As orações vão subir, e vão subindo E o sol vai girando, a terra vai girando Até que o sol se ponha nas ilhas do Havaí E do nascer ao ocaso, o nome do Senhor Será glorificado no planeta Terra Aleluia! Você pode dar um braço de vitória! Aleluia! Aleluia! E o Brasil vai estar inserido nisso Nós cremos no poder da oração Uma das particularidades Que nós vemos no mover de Deus no Brasil É exatamente a música Como um instrumento de transformação Então nós vamos adorar E nós vamos adorar E nós vamos adorar E nós vamos adorar Até vermos a nossa nação transformada Se você vai até a Coreia do Sul, por exemplo Nós vimos testemunhos maravilhosos daquele país Os irmãos Cinco horas da manhã Estão lá na igreja Orando antes de irem para o trabalho Como aquele povo ora Como aquele povo ora Mas aqui no Brasil Como esse povo canta Como esse povo ora cantando Como esse povo dança Como esse povo adora A música lá É uma bênção Tem músicos maravilhosos lá Mas a música não move Não atrai os coreanos Como a oração Eles são um povo de extrema disciplina Não é verdade? Os orientais Mas aqui no Brasil O brasileiro É capaz de passar Três Quatro Cinco Seis horas De pé No meio de uma multidão Nós temos visto isso Cantando louvores ao Senhor Sem se cansar Então nós vamos orar E adorar Até vemos A nossa nação transformada A segunda estratégia Então É a adoração Nós vamos fazer Dos feriados nacionais Dias de convocação Para orarmos E adorarmos Vamos adorar Gente E você na sua cidade Tem feriados locais Que você vai transformar Em feriados de adoração Sim Você pode se mobilizar Como igreja Da cidade Às vezes é um feriado Que precisa ser mudado Vocês estão entendendo? Vamos transformar Esse feriado Em feriados de culto Ao Senhor E quando chegar O grande feriado O carnaval Nós vamos mudar Esse feriado E nós vamos estabelecer O carnaval Como uma grande festa De adoração De norte a sul do Brasil Aleluia Deu um pronto de vitória Nós vamos fazer festa Para o Senhor Jesus Nós vamos fazer festa Para o Senhor Jesus Nos estádios Nas ruas da cidade Nos lugares onde Cabe muita gente Lá a igreja vai se reunir De norte a sul do país Em unidade Para transformar Esse feriado Em uma grande festa Santa Nós vamos Transformar Em um feriado De adoração Adoração Ao Senhor Jesus Então o dia O dia global De oração O carnaval Festa de adoração E a terceira Estratégia O dia nacional De oração Nós vamos ter um dia Em que o nosso foco Vai ser Aqui O Brasil Há muitos anos Esse dia Já existiu Você sabia Dia 15 de novembro As igrejas Paravam Para orar Era o dia nacional De oração Que foi murchando Foi acabando Nós estamos Em nome de Jesus Decretando aqui Hoje Que o Brasil Vai se unir No dia nacional De oração Dia 15 de novembro Amém? Meus irmãos Eu tenho certeza De que é o Senhor Quem vai trazer Essas coisas Guiado pelo Espírito Em nome de Jesus Nós vamos ver As promessas Vindo à luz Voltando lá no início Abraão Contra toda esperança Em esperança Creu Tornando-se assim Pai de muitas nações Como foi dito A seu respeito Assim será A sua descendência Terminando Irmãos Abraão Ele tinha uma mulher Estéreo Sara Mas ele tinha vigor A promessa já havia sido feita Você vai ser pai De uma multidão Mas parecia que estava demorando E eles tentaram Dar um jeitinho E o Senhor disse Não é Ismael Que eu prometi Para você Eu vou abençoar O seu filho Ismael Mas eu tenho Isaac E Deus fez Abraão esperar Até que todo o seu vigor Fosse embora O seu corpo Ficou amortecido Quando não lhe restava Nenhuma esperança Senão O Senhor Então Deus nos chegou Muitas vezes na nossa vida Quem sabe você chegou aqui assim Deus está esperando Você ser totalmente quebrado Para poder reconstruir E na nossa nação A decepção A frustração Se não chegou ainda A gente pode esperar Vai chegar A decepção Misericórdia Misericórdia É isso que a gente tem que clamar Misericórdia Porque enquanto A esperança Do nosso povo Não for colocada Somente No Senhor Jesus O Senhor Não vai dividir A glória dele Com mais ninguém Vamos voltar Os nossos olhos Rapidamente Para o nosso Deus Vamos convocar O nosso povo Vamos olhar Para Deus Vamos mostrar Para eles Quem é A nossa esperança Eles estão perdidos Procurando De um lado Para o outro Vamos apontar Para eles O caminho Vamos iluminar Vamos dizer É aqui Porque só Quando os olhos Da nação brasileira Estiverem fitos Nos céus Dizendo Jesus Preciso De ti Então Virá A nossa Cora Nós vamos Gerar isso Em nome De Jesus Quero te convidar A ficar de pé Você vai dar a mão Para o seu irmão Agora Dê a mão Para o seu irmão E aí no seu lugar Feche os seus olhos Eu quero te pedir Que você faça Silêncio Que você se concentre Agora Diante de tudo Que você ouviu Quero trazer A memória O que me dá Esperança Você tem promessas De Deus Na sua vida Você tem promessas De Deus Para a nossa terra Você tem promessas De Deus E o Senhor E o Senhor quer Fortalecer você Para seguir adiante O Senhor quer Reconstruir você O Senhor quer Reedificar você Para que você Possa guerrear Para que você Possa marchar Para que você Possa ir Rumo A conquista Da terra Da promessa Que ele tem Na sua vida E na nossa nação O Senhor Quer fazer de você Parte desse Grande exército Que vai crer Ainda que contra Toda esperança Porque só assim Abraão se tornou O pai De uma grande nação Ele creu Ele creu Ele creu Ele creu Coloque-se diante Do Senhor De uma grande nação De novo De novo De uma grande nação De novo Enquanto De novo